Listo no beat Vamos sair para conversar E se faltar assunto a gente se beija Baby look to me Tenha calma Sei que vai ficar tudo bem Você criou em mim A luz que faltava aqui Tu estás colada em mim E eu em ti Você criou em mim A luz que faltava aqui Tu estás colada em mim E eu em ti Kiss me Baby kiss me Please kiss me I love you Kiss me Baby kiss me Please kiss me I love you Amantes na noite Poetas tentando escrever Mesmo sem saber rimar Nós vamos tentar Nós vamos tentar Você criou em mim A luz que faltava aqui A luz que faltava aqui Tu estás colada em mim E eu em ti Kiss me Baby kiss me Baby kiss me Baby kiss me Please kiss me Please kiss me Please kiss me I love you Kiss me Baby kiss me Please 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 kiss me I love you I love you Please kiss me I love you I love you I love you I love you